Se eu não posso controlar as coisas, eu não vou sofrer porque é incontrolável. Eu tô no avião, o avião diz, vou voltar pra Salvador porque houve um problema. Simples, tô aqui decidindo se eu volto ou se eu continuo o viagem, o piloto diz na cabine. Qual é a sua reação? Vai sofrer ali? Não pode, você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, então você tá lendo um livro, continua lendo seu livro. Você tá dormindo, continua dormindo. Tá orando, continua orando. Quer orar? Ore. Mas ore com a certeza de que tudo já deu certo, que Deus tá no controle. E vou encarar isso com ânimo, não vou ficar desesperado, não vou ficar pondo imagens ruins, conversas ruins, não vou dar atenção aos diálogos ruins que vêm nesse momento, eu vou isolá-lo. Eu vou comandar, visualizar, de fato, Deus, 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 bem, vitórias, conquistas, meus projetos. Olha isso, não vou dar atenção. E a questão de autoconhecimento e decisão, autorecessibilidade.